E aí, galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês Playstation Plus. Também vamos falar aqui da Sony, porque deu ruim pra ela, cara, sobre esse negócio aí da briga com a Microsoft. Só que antes, eu tenho um aviso muito e mega e incrivelmente importante pra dar pra vocês. Porque eu e o Zé Vitor, aqui do YouTube, estamos com um novo projeto aqui no YouTube. Vocês podem conferir esse vídeo que vocês estão assistindo, tá lá no meu outro canal, junto com o Zé. Exatamente. Eu tenho um canal novo agora, um projeto novo, onde a gente vai fazer vídeo que a gente não faz nos nossos canais. Por exemplo, vai ter muito mais coisas que eu acabo não trazendo aqui nesse meu canal, tá? Então a gente vai comentar sobre muita coisa, a gente vai fazer muitas lives jogando, assistindo eventos. Sempre com duas pessoas opinando sobre alguma coisa, jogando jogos cooperativo também. Então vão ter vários jogos co-op aí que a gente vai estar jogando. Por exemplo, o Long. O Long Fallen Dynasty, que eu joguei recentemente aqui no canal. A gente quer muito pegar pra poder jogar em cooperativa. É um jogo que é bem divertido de se jogar, né? Tipo Bloodborne Co-op, sabe? Então vai ser bem bacana, porque a gente vai fazer sempre alguma coisa junto lá no canal, né? Além, claro, de vídeos separados. Então, se eu quiser jogar ali um Resident Evil 4 Remake, por exemplo, que eu vou fazer, eu quero muito jogar em live, eu vou fazer a live lá nesse canal. Então, cara, recomendo muito que vocês assistam. O link tá aqui na descrição. Vão lá, se inscrevam no canal pra dar esse apoio aí nesse novo projeto da gente. E também, claro, acompanhar os vídeos que a gente vai estar postando lá todos os dias, beleza? Então, como eu disse, vídeo de notícia, vídeo opinativo, gameplay cooperativa. Vai ter muita coisa legal, muita coisa engraçada também. Live stream também que a gente vai estar fazendo. É um novo projeto, além desse canal principal, que eu costumo trazer muito mais notícias pra vocês, né? Lá vai ser algo bem mais pessoal da gente, pra que a gente possa interagir e falar muito mais tempo sobre vários assuntos. Então, se aqui eu trago uma notícia sobre a Sony, sobre um jogo, sobre qualquer outra coisa, eu acabo dando uma opinião rápida aqui, mas eu gosto muito de me estender, né? E nos vídeos acaba não dando, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E o que a gente vai fazer? Colocar isso lá nesse outro canal, né? De novo, gente, apoia esse projeto. É uma coisa nova e minha e do Zé aqui no YouTube. E eu aguardo muito vocês lá no canal também, né? Que é o Double XP, né? Quem é que não gosta de um Double XP? Então, o link tá aí na descrição. Então, vão lá, dá esse apoio pra gente, pra que a gente possa subir aí e conseguir fazer o nosso sonho de tornar um novo canal, um novo projeto, algo que funcione muito bem aqui no YouTube, tá? É isso, gente. Vamos falar aqui agora sobre a Sony, porque deu ruim. Como eu disse pra vocês no título, deu ruim. A Sony vai ser forçada a revelar quanto que ela paga pra manter os jogos fora do Xbox Game Pass. Um juiz, no caso do FTC, ficou aí do lado da Microsoft e vai fazer com que a Microsoft tenha acesso a esses documentos. Basicamente, o que a Sony vai ter que revelar é o quanto que ela paga pras empresas pra não ter o jogo no Game Pass. Por exemplo, como aconteceu aí com o Hogwarts Legacy, né? A gente teve missão exclusiva dentro do console da PlayStation. Então, só quem tem PlayStation joga uma missão específica que, inclusive, é excelente, né, cara? É uma missão muito boa, é uma missão meio de terror ali, um clima de terror. Tem até susto na missão, é muito boa. Só que ela é só para o PlayStation, né? No caso do Xbox ficou de fora. O próprio Phil Spencer não gostou muito disso. E, antes disso até, ele estava brigando já com o FTC, né? Os órgãos lá e também com a justiça pra que a Sony mostrasse quanto que ela paga pras empresas pra ter as coisas fora do Game Pass e também pra ter conteúdos exclusivos. E o FTC declarou e ordenou que a Sony divulgue esses documentos. Os documentos vão vir aí de 2019 até hoje. Então, vai ser do 1º de janeiro de 2019 até 2023. Os acordos que ela fez entre esse período, ela vai ter que mostrar, ok? Eu acho um pouco bizarro, pra ser bem sincero, né? Não assim, eu acho bizarro visando uma coisa. Porque você vai ter a sua concorrente vendo tudo que você tá fazendo, né? Em questão de acordos, como é que funciona. E a Microsoft vai conseguir se defender melhor agora, né? A Microsoft tá usando isso pra ver o que a Sony faz, né? Pra levar vantagem a alguma coisa. Não que a Microsoft não faça isso, ok? A Microsoft fez isso por muito tempo. A Microsoft não é santa na história, tá? A Microsoft, ela não é a santinha ali dizer Pô, eu não faço isso. A Sony tá melhor do que eu. Mas, cara, a Microsoft fazia isso com o COD por muito tempo. Pra quem não lembra, o COD sempre teve parceria até 2014, se eu não me engano. Em 2015 foi quando mudou, né? E a Microsoft já fez isso muitas outras vezes. A diferença é que a Sony investiu muito mais nisso, né? Ligou muito mais pra isso. E a Microsoft deixou de lado. E hoje, ela tá usando como argumento, dizendo que ela tá sendo prejudicada. Só que ela já fazia isso há muito tempo também. Então, ninguém é santo. Todo mundo, obviamente, vai fazer isso ainda por muitas vezes, né? E quer ganhar o dinheiro com isso. A diferença, como eu disse pra vocês, é que a Microsoft não ligou muito pra isso. E agora, ela meio que tá perdendo, muitas vezes, algum conteúdo. E ela tá se sentindo prejudicada. E aproveitou essa coisa do FTC pra conseguir ter acesso aos documentos e ver o que a Sony faz. Então, por esse lado, é isso que eu tô dizendo, cara. Por esse lado, eu acho que é uma coisa ruim pra Sony. E, claro, é um aproveitamento aí, uma expertise da Microsoft que eu não acho negativo, não acho positivo, né? É muito ruim você, como eu disse, ter uma concorrente sabendo o que você faz. Apesar de que o que vale é o dinheiro, né? Então, se a Sony conseguiu aí por esses anos todos, com certeza os próximos ela ainda deve conseguir. E ela pode, claro, colocar ali coisas no documento e mudar isso depois, né? Não que ela vai mudar o documento, mas a estratégia dela pode ser mudada depois, né? Os acordos ali podem ser bem diferentes. Isso não é problema também. Mas deu ruim, né? Deu ruim a Sony aí. Tudo que ela fez aí de parcerias, ela vai ter que mostrar pra sua maior concorrente no mercado. Muito louco. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Vamos falar aqui pra finalizar o vídeo da PlayStation Plus, porque ela tá apenas por R$5, exatamente, cara. Entrou uma promoção agora que se aplica também ao PlayStation Plus Extra e o Deluxe, que tem os valores aí muito mais baratos pra você que não tem assinatura ativa. Então, se você quer assinar a PlayStation Plus, a Essential tá por R$5, a PlayStation Plus Extra de R$52 tá por R$15 e a Deluxe de R$59 tá por R$25. Só que, claro, isso é somente um mês, né? Então, se você quer assinar um mês aí pra pegar, você pode pra ter acesso aí aos games muito mais barato. Então é isso, gente. Essas são as notícias do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. e comenta também, claro, sobre esse assunto da PlayStation Plus. Não esquece de falar também sobre a questão da Sony mostrar os documentos. E, claro, também não esqueçam de conferir lá o vídeo no novo projeto, no novo canal DoubleXP. De novo aí, pedindo o apoio de vocês nesse novo projeto, nessa nova ideia aqui no YouTube, nessa nova empreitada aqui minha e do Zé. Link aqui na descrição. Vão lá conferir. Aguardo vocês lá, beleza? É isso. Vou ficando por aqui, galera. Um abraço. Fê com Deus e foi!